Pacientes que buscam a emergência do Hospital Regional de São José estão enfrentando superlotação. Quem traz ao vivo as informações é o Arlis Amaro. Arlis, aumentou muito a demanda por aí no atendimento. Explica pra gente qual foi o motivo. Bom dia, bem-vindo. Oi, Marta. Oi, Lucas. Bom dia pra vocês. Pra quem tá com a gente, já vou sair aqui da frente da imagem pra liberar pra vocês. Olha só o movimento que a gente encontra aqui logo cedo, ó, 6h41 da manhã. E esse é o movimento aqui na emergência do Hospital Regional de São José. A reclamação tá grande por conta dos pacientes que buscam aqui este ponto de atendimento, mas tem que ficar algum tempo aguardando. Claro que a gente foi atrás do hospital pra entender qual é essa demanda, né? O hospital se manifestou por meio de nota, disse que boa parte desses casos que estão chegando aqui na emergência poderiam ter sido resolvidos em locais de baixa ou média complexidade, como o caso das unidades básicas ou também das UPAs, né? E que nesse período é normal que o hospital receba essa sobrecarga por conta do período de férias. Tem mais gente aqui na nossa região, então acaba tendo essa sobrecarga. Isso é o que diz o hospital. A Secretaria do Estado da Saúde também disse nessa mesma nota que tá havendo estratégias aí até, falando com outros hospitais, né? Hospitais de referência aqui da região pra encaminhar os pacientes que possam ser mandados aí pra essas outras unidades, como, por exemplo, o Hospital Florianópolis, que vai acabar recebendo boa parte aí, pelo menos, das cirurgias de trauma e também de ortopedia. Uma forma aí de tentar desafogar, né? Essa sobrecarga que a gente tá observando por aqui nas imagens aí do Gustavo Carayaseá, que a todo momento chegam carros e ambulâncias trazendo pacientes pra serem atendidos. Agora há pouco a gente flagrou aqui também uma senhora sendo deixada ali na emergência, né? Saiu da ambulância e veio buscar atendimento. E a situação a gente percebe que realmente tá bem complicada pra quem busca atendimento na área da saúde aqui na nossa região. A gente aproveita e compartilha com você, que tá nos assistindo, a situação da ocupação das UTIs aqui na região da Grande Florianópolis. Na tela você acompanha junto comigo. O Hospital Regional de São José está com 97% de ocupação. Dos 44 leitos aqui, 43 estão ocupados, apenas um leito disponível. O Hospital Instituto de Cardiologia, 100% de ocupação. O Infantil Joana de Gusmão, com 83%. O Universitário, com 90%. E aí, o Hospital Florianópolis, já com 95%. Na sequência, o Hospital Governador Celso Ramos, o CEPOM, o Hospital de Caridade e a Maternidade Carmela Dutra, também com 100% de ocupação nos leitos de UTI. E o Hospital Nereu Ramos, com 80%. Esses dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Foram levantados ontem pela nossa produção, então são dados atualizados. A gente vai continuar aqui, viu, Marta e Lucas, acompanhando essa movimentação. A gente vai falar com os pacientes também, entender qual que é a demora, qual que é a espera. E todo esse conteúdo, toda essa cobertura aqui sobre o que tá acontecendo no Hospital Regional de São José, logo mais no Balanço Geral. Marta e Lucas, volto com vocês. Obrigada, Arles. Você traz dados importantes e alarmantes, referentes à superlotação nas nossas unidades de saúde. Realmente impressiona esses dias ouvir o relato aí de uma paciente que trouxe que o avô dela, em uma outra unidade de saúde, ele era o próximo da fila. Só que aí foram passando casos mais graves na frente. Ele passou o dia todo esperando por atendimento e acabou desistindo. Tá aí a situação de superlotação nas nossas unidades de saúde da Grande Florianópolis. Arles, a gente agradece a velocidade, a celeridade com que vocês se deslocaram aí até o Hospital Regional de São José, você e Gustavo Karasiak. Daqui a pouquinho a gente quer ouvir o relato dos pacientes, quais são os casos graves, especialmente, né, que estão esperando atendimento. É impressionante essa imagem na manhã dessa terça-feira, essa quantidade de pacientes esperando para serem atendidos na emergência do Hospital Regional de São José. Até já, Arles. E a gente volta a falar da superlotação nessa manhã no Hospital Regional de São José. Os pacientes estão enfrentando fila aí para conseguir atendimento no local. O Arles Amaro vai atualizar as informações ao vivo para a gente. Bem-vindo de volta, Arles. Obrigado, Lucas. Bom dia para quem está com a gente. A gente segue aqui no Hospital Regional de São José. A gente mostrou mais cedinho, né? Tinha bastante gente aqui aguardando. A maioria dos pacientes estavam com consultas marcadas. Eles acabam se concentrando aqui na frente do hospital. E aí precisam passar por essa organização até entrar no hospital. Fica esse movimento grande aqui, né? Mas é um hospital que é bastante procurado. Isso porque ele está numa localização bem estratégica, né? Vários municípios aqui da nossa região utilizam essa estrutura. E a gente vem entender o que está acontecendo. Aqui com a gente está o superintendente de hospitais públicos de Santa Catarina, o doutor Roberto Benedetti, que vai falar um pouquinho sobre como é que está o Hospital Regional de São José hoje, né? Doutor, é um hospital bastante procurado, né? Bem movimentado. E a gente percebe que muita gente acaba aguardando um pouco mais do que deveria. Como é que está a situação hoje do hospital? Bom dia, bom dia, ouvintes. Eu queria deixar bem claro, reforçar o que você falou, que essa fila que a gente vê aqui na minha esquerda são de pacientes aguardando consulta com os especialistas para realizar os procedimentos eletivos, né? Nós tivemos um aumento expressivo de procedimentos eletivos também nos nossos hospitais públicos, onde nós atendemos mais de 120 mil cirurgias nesse ano que passou. Aqui, o Hans Dieter Schmidt e o Celso Ramos, apesar de toda a sobrecarga de emergência, conseguiram fazer 25% mais cirurgias do que o ano passado, tá? Então, esses pacientes que estão aguardando aqui são pacientes com horário agendado, esperando para serem atendidos nas suas consultas eletivas. Várias ações nós tomamos nesse hospital, né? Um hospital construído que abriu em 1987, né? Então, a gente, desde o conserto da hemodinâmica, do tomógrafo, a troca do telhado, estamos abrindo uma UTI nova no TR, abrimos os leitos de UTI neonatal, contratamos novos profissionais, tanto da área de enfermagem, quanto assistem todos os assistenciais médicos, né? Atendendo um pedido do nosso governador e da nossa deputada secretária de Estado da Saúde, nós temos olhado com muito carinho para os nossos hospitais próprios e temos feito reuniões mensais com a grande Florianópolis para que os pacientes que estão aqui na porta, que são verdes e azuis, possam ser atendidos na UPA, porque esses pacientes são os que esperam mais tempo e se eles fossem atendidos nas UPAs ou nas unidades básicas de saúde, nós teríamos mais tempo para atender os pacientes mais graves. Doutor Roberto, a gente percebe aqui, circulando na porta do hospital, vou até pedir para o Gustavo, se ele conseguir dar a volta aqui e mostrar um pouquinho lá, a gente percebe que mesmo os pacientes que estão internados, muita gente está aguardando no corredor do hospital, né? Como é que está essa organização? Que tipo de melhorias a secretaria pretende fazer aqui para não deixar essa situação acontecer, né? A gente percebe que muita gente fica aguardando fora dos quartos, no corredor, o que não é uma situação muito bacana. A gente vocacionou o hospital Florianópolis de novo para a ortopedia, né? Então a gente está, nos próximos dias, abrindo uma porta regulada no hospital Florianópolis para que os pacientes com fraturas de mão, cotovelo, tornozelo, pé, não aqueles de trauma, de grande complexidade, possam ser atendidos no hospital Florianópolis. Estamos readequando algumas áreas internas para poder aumentar o número de leitos aqui do hospital. Dr. Roberto, esse hospital também, ele atende muitas cirurgias, como o senhor comentou, né? Como é que está esse fluxo de cirurgias também? O governo do estado focou um programa só nas cirurgias. Como é que está o andamento desse programa? Santa Catarina foi recordista nacional em cirurgias eletivas, né? O governo do estado investiu muito nisso, né? Porque a nossa população estava aguardando, tinha pacientes na fila há mais de 10 anos. Então, nós focamos muito nisso e, ao mesmo tempo, focamos em melhorar a estrutura do hospital. Porque quando você tem um aparelho que te propõe um resultado mais rápido, o teu resultado é mais rápido. Então, nós compramos novas máquinas de anestesia, focos cirúrgicos novos, um neuronavegador para o Celso Ramos. O Hospital Celso Ramos fez mais do que o dobro de neurocirurgias. É o único hospital 100% SUS do país a ter um neuronavegador. Então, o investimento tem sido consistente, importante, né? O nosso governador atende todas as nossas demandas. Óbvio que algumas coisas demoram mais tempo, mas aqui já está pronto a ampliação, que vai ser como bloco modular, aqui na Carmela e no Infantil, que vão ser instalados agora em fevereiro. Obrigado, viu, doutor Roberto Bernadete, superintendente de hospitais públicos aqui de Santa Catarina. Claro que a gente vai continuar acompanhando a situação, né? O doutor Roberto explicou que muita gente aqui aguarda consultas deletivas, mas mesmo assim, né? Mesmo que não seja emergência, a gente percebe que a condição do atendimento não está 100% adequada, mas que, segundo ele, melhorias que já estão sendo providenciadas, a gente vai ficar de olho nesse assunto. Marta e Lucas. Ah, Liz, mais cedo, quando você entrou ao vivo com a gente, a gente viu uma quantidade expressiva de pacientes, até maior do que a gente vê agora. Agora há pouco, Gustavo Carizac estava mostrando nas imagens, os pacientes já podendo acessar a unidade hospitalar. A gente está falando aí da situação do Hospital Regional de São José, imagens ao vivo para você. Agora, o que me impressionou, e a gente comentava aqui no estúdio, é justamente isso que o Gustavo está mostrando aí nas imagens. Muitos pacientes, inclusive com soro, no corredor de entrada do hospital, Alice. É realmente impressionante. A gente não sabe se essa é uma situação naturalizada aí no Hospital Regional de São José, mas não deixa de chocar a gente que não frequenta o hospital todos os dias, né? E aí E aí